Tá voando! 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 MBude! Tá voando! Tá voando! Tá voando! Tá voando! Música Música Deus chega pra me assustar, mas Deus chega pra assustar Seu corpo é mais humana, não tem que estar Vem em mim, não deixe a mente, não deixe de me segurar E a primeira vista pra que sim, não tem, não tem Nós estamos atombando, de queimados, manchado de fuzonense e de ganheiros A gente está vendo que a gente está vendo só nosso disco aqui Quarenta dozinho, que a gente já falou pra caralho E é isso aí Essa música é do nosso segundo AP Grande Fiança Por onde eu dou, meu amor? Por onde eu dou, o meu amor? Ah, estou matando por amar Tinha um batalho Caí dentro de uma sombra, nem sei mais se eu tenho razão E o amor que eles se exceder, é o que eu vou te pegar A gente já falou pra caralho Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.